Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. O presidente interino, Michel Temer, cumpre a agenda hoje em Brasília. Quem tem mais detalhes é o repórter João Pedro Neto, que está ao vivo no Palácio do Planalto. João? Jaime, é isso mesmo. O presidente da República interino, Michel Temer, se reúne hoje à tarde com representantes de centrais sindicais, ao lado dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil da Presidência, Eliseu Padilha e do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Esse encontro está marcado para as três horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Depois, às quatro da tarde, o presidente interino, Michel Temer, recebe o ministro da Educação, Mendonça Filho, também aqui no Palácio do Planalto. Bom, o presidente interino não teve compromissos oficiais neste final de semana. Ele viajou para São Paulo, retorna hoje à Brasília. E aí a gente lembra que na última sexta-feira, Michel Temer coordenou a primeira reunião ministerial do novo governo. A primeira reunião ministerial se estendeu durante toda a manhã desta sexta-feira. Além da redução no número de ministérios, o governo definiu a meta de cortar 4 mil cargos em comissão ou funções gratificadas até o fim deste ano. A orientação do governo é para que, num primeiro momento, os ministros reduzam em 25% as ocupações desses postos. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, destacou que reajustes de servidores públicos já negociados com as categorias e em tramitação no Congresso Nacional estão mantidos, com exceção de sete projetos de aumento salarial encaminhados ao poder legislativo na última quinta-feira. Esses reajustes serão aprovados da forma que foram pactuados com as diversas carreiras públicas. O governo, que se afastou, encaminhou sete projetos de reajuste. Estes não foram ainda analisados pela nova equipe econômica do governo. Portanto, uma posição sobre esses novos projetos será dada posteriormente. De acordo com os ministros, o governo quer dar mais eficiência à máquina pública e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. E a ideia é que os programas sociais, além de mantidos, sejam ampliados e aperfeiçoados. O programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Pronatec, o Prouni, programas que efetivamente apresentam resultado, esses programas serão mantidos e aperfeiçoados. Os ministros reafirmaram a importância do equilíbrio fiscal. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que é preciso resgatar a credibilidade do governo e que há a necessidade de aprovação de reformas, como a da Previdência. Nós temos consciência que o Poder Executivo, pensando que terá condições de resolver isoladamente toda essa problemática, nós iremos prosseguir no rumo de comprometer o amanhã. E, neste momento, o que nós temos que fazer é mostrar que nós vivemos uma mudança no país. Bom, e hoje pela manhã, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, realizou a primeira agenda oficial em São Paulo. Ele visitou a Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Depois se reúne com membros do Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Também participa dessa reunião o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Uip. Hoje pela tarde, uma outra informação aí, acontece a cerimônia de posse de Raul Jungmann, à frente do cargo de ministro da Defesa. Essa solenidade acontece às três e meia da tarde, está marcada para as três e meia da tarde, aqui no Clube da Aeronáutica, aqui em Brasília. João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve anunciar amanhã o nome do novo presidente do Banco Central. Também devem ser conhecidos os novos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além dos secretários do Ministério da Fazenda. Na última sexta-feira, o ministro disse que as prioridades do governo são controlar o crescimento das despesas e reequilibrar as contas públicas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que evitar o aumento das despesas será uma prioridade para o governo de Michel Temer. O ministro destacou que a queda do investimento, do emprego e da oferta da economia são pontos que preocupam, assim como a inflação. Meirelles afirmou que o governo está focado na implementação de medidas para retomar o crescimento e que essas propostas devem ser consistentes e definitivas. Disse também que elas devem ser tomadas com precaução, para que não seja necessário voltar atrás, descobrir que não foram suficientes ou que não sejam aprovadas pelo Congresso. De um lado, sim, vamos com pressa, temos pressa. Mas, por outro lado, é importante que a avaliação e as medidas sejam definitivas. O ministro também falou sobre a importância de um debate sobre reforma trabalhista, destacando a necessidade de aumentar a produtividade da economia brasileira e defendeu a importância de a Previdência ser autossustentável. O importante é preservar o maior direito do cidadão e da cidadã, que é receber a aposentadoria, em que, de fato, o Estado seja solvente para que ele ou ela possa receber o seu direito no devido tempo. Os programas sociais serão mantidos, não há dúvida, inclusive porque, se nós olharmos no panorama geral e no quadro geral das despesas do setor público brasileiro, os programas sociais representam uma parte menor. O novo ministro da Fazenda também disse que, se houver aumento de impostos, será temporário. Caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário. Ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, o nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. Henrique Meirelles também disse que o governo vai empreender esforços para que os bancos públicos cumpram o seu papel em prestar recursos e transformar a poupança em investimento. E o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, se reuniu ontem aqui em Brasília com integrantes das associações ligadas ao setor energético. Ele ouviu demandas nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia, além de ouvir também representantes dos consumidores. O ministro demonstrou preocupação com a situação da Eletrobras, que tem até a próxima quarta-feira para apresentar um balanço financeiro. Caso isso não ocorra, a empresa corre o risco de ter suspensa a negociação de suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Esse, de fato, é uma questão que a gente tem que ver por conta do prazo. Até quarta-feira é o prazo final. Vamos ter uma reunião com o ministro do Planejamento, representante da Fazenda e o presidente da Eletrobras, para a gente poder, enfim, aprofundar um pouco mais o detalhe da situação e tentar encontrar algumas saídas. Então, essa é, sim, uma questão urgente. Eu acredito que vou ter também a oportunidade nos próximos dias de conversar com o presidente a respeito disso. E, aos poucos, a gente dando essas diretrizes. Primeiro, eu estou focado na montagem da equipe, mas é evidente que essa questão da Eletrobras, pelo prazo, ele, enfim, se colocou na frente pela urgência do dia 18. Foi prorrogado, até 20 de maio, o prazo para inscrições na Universidade do Professor, que é um programa do Ministério da Educação para sistematizar a oferta de formação inicial e continuada dos professores da rede pública da educação básica. São vagas em cursos de licenciatura nas áreas de matemática, química, física, biologia, letras português, ciências, história e geografia. As inscrições devem ser feitas na plataforma Freire, no curso adequado à formação do candidato. As secretarias estaduais e municipais de educação têm até 6 de junho para validar as inscrições dos docentes. O resultado será divulgado até 30 de junho. Começa hoje e vai até o próximo domingo a 14ª Semana Nacional de Museus, que este ano terá participação de mais de 1.200 espaços culturais e 3.700 atividades. No período, os museus brasileiros são convidados pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, a desenvolver uma programação especial em torno do tema museus e paisagens culturais. O guia da programação já está na página do IBRAM. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Instagram. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Instagram. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Instagram. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Instagram. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Instagram. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Instagram. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Instagram. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Obrigado.